Música Olá, muito boa noite trabalhador, muito boa noite trabalhadora, associados e associadas do sindicato e a todos que estão acompanhando nesse momento a metaltv.com.br vamos agora a mais um sorteio do Metal Clube, a estrutura de lazer que o sindicato disponibiliza para os seus associados o Metal Clube que é composto pelo Metal Clube de Campo, em São José dos Pinhais pela colônia de férias em Matinhos, que é o Metal Clube de Praia, e pelo Formar Guaraqueçaba lembrando que o sorteio de hoje é referente ao período de 3 a 9 de agosto como é de praxe nós vamos iniciar primeiramente o sorteio pelo Metal Clube de Praia, em Matinhos lembrando que temos dois apartamentos a menos que estão em manutenção então vamos lá para o sorteio do Metal Clube de Praia, os titulares Titular número 1 Matrícula 117085, Jefferson Rodrigues de Souza Titular 6 Matrícula 114374, Valdecir Cândido Titular 7 Matrícula 124850, Alexandro Prestes de Brito Titular 8 Matrícula 126895, Itamar Vicente Titular 9 Matrícula 119160, Antonino Bruno Titular 10 Matrícula 108969, Newton César Pinto Titular 11 Matrícula 85090, Osvaldo da Silva Júnior Titular 12 Matrícula 111398, Adriano do Nascimento Santos Titular 13 Matrícula 52980, Silvio Macedo Coelho Titular 14 Matrícula 85966, Magdo Camilo dos Santos Titular 15 Matrícula 117220, Paulo Sérgio Bruno Titular 16 Matrícula 117582, Odirelli José Lopes dos Santos Titular 17 Matrícula 76903, Luiz Paulo da Silva Vamos ao titular 18 Matrícula 10370, Marcelo José dos Santos Titular 19 Matrícula 122864, Adriano da Silva Boze Titular 20 Matrícula 93890, Márcio Francisco Corrêa da Silva Titular 21 Matrícula 94897, Valmir Carlos Francisco Titular 22 Matrícula 72653, João Rodrigues da Silva Titular 23 Matrícula 130289, Célio Roberto Borges da Silva Titular 24 Matrícula 107922, Valdemir Santiago Pinto Titular 25 Matrícula 119326, Anderson Viana Rosa Titular 26 Matrícula 61075, João do Prado Ferreira Titular 27 Matrícula 10897, Gelson Antônio Jansen Titular 28 Matrícula 73635, Paulo Sérgio de Moraes Titular 29 Matrícula 129846, Fábio Júnior de Castro Titular 30 Matrícula 78657, Adelir Correia Titular 31 Matrícula 87907, Geraldo Struginski O titular 32 Matrícula 116383, Alberto Pilinski Titular 33 Matrícula 85511, Juarez Ferreira de Camargo Titular 34 Matrícula 120982, Solismar Sequin Titular 35 Matrícula 102, 340, Arilson Scramin Rodrigues Titular 36 Matrícula 121, 106, Geraldo Alves de Ramos Titular 37 Matrícula 127, 250, Everton Luiz Santos Titular 38 Matrícula 81487, Argemiro Benedito Carneiro Titular 39 Matrícula 124717, Jefferson Mesuraro Titular 40 Matrícula 86017, Cirlei dos Santos Titular 41 Matrícula 110179, Adriel Ferreira Carvalho Titular 42 Matrícula 110729, Marcos Cardoso de Araújo Titular 43 Matrícula 111365, Marcelo Bernardi Titular 44 Matrícula 121330, Jeremias do Nascimento Titular 45 Matrícula 101, 113, Alessandro Ramos Silveira Titular 46 Matrícula 130, 263, Vilmar José Desplanches Titular 47 Matrícula 40, 813, Hamilton Luiz Alves Titular 48 Matrícula 913, 23, Valdir Ferreira Barbosa Titular 49 Matrícula 72945, José Antônio Parron Galindo Vamos agora ao sorteio dos apartamentos reservas do Metal Clube de Praia O Reserva 1 Matrícula 101, 829, Luciano Geraldo dos Santos Reserva 2 Matrícula 118424, José Gilmar dos Santos Reserva 3 Matrícula 120, 680, Thiago César Marinho Reserva 4 Matrícula 117280, Anderson Gregório da Silva Reserva 5 Matrícula 68603, Claudino Rocha Reserva 6 Matrícula 90204, Luiz Carlos Posnick Reserva 7 Matrícula 115, 712, Arildo José de Menezes Reserva 8 Matrícula 128, 372, Osvaldo da Silva Reserva 9 Matrícula 108, 710, Rodrigo Lúcio Penha Reserva 10 Matrícula 130, 008, Giovanni Andrejczuk Vogler Agora nós vamos iniciar o sorteio do Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais Vamos lá para os titulares Primeiro sorteado Titular 1 Matrícula 100, 873 Associado Anderson Clayton Ricardo Júnior Titular 2 Matrícula 116, 383, Alberto Pilinski Titular 3 Matrícula 118424, José Gilmar dos Santos Titular 4 Matrícula 127, 866, Mauro Dutra Titular 5 Matrícula 104, 921, Maria Denise Barbosa Agora vamos ao sorteio dos reservas do Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais Reserva 1 Matrícula 108, 969, Nilton César Pinto Reserva 2 Matrícula 119, 326, Anderson Viana Costa Reserva 3 Matrícula 117, 250, Diego Camilo Krulikowski Reserva 4 Matrícula 128, 265, Tabata Timinski Reserva 5 Matrícula 990, 67, Lorival Ferreira da Silva Reserva 6 Matrícula 101, 113, Alessandro Ramos Silveira Ok? Agora vamos ao sorteio do Formar em Guaraqueçaba Os titulares Titular 1 Matrícula 930, 80, associado Adacir Domingos Titular 2 Matrícula 913, 23, Valdir Ferreira Barbosa Titular 3 Matrícula 107, 922, Valdemir Santiago Pinto Titular 4 Matrícula 128, 265, Tabata Timinski Titular 5 Matrícula 117, 250, Diego Camilo Krulikowski Titular 6 Matrícula 810, 67, Vanderlei Steger Pereira Ok? Lembrando mais uma vez que os titulares têm até a próxima quarta-feira Até a próxima, atenção Para confirmar a estadia por meio do site sinec.com.br barra reserva E se você acessou agora o metaltv.com.br e perdeu o sorteio Não se preocupe Em instantes vamos disponibilizar a relação completa dos sorteados Na página do Sindicato Atuals Associados No site www.simec.com.br O sorteio de hoje vai terminando por aqui Agradecemos a todos Uma ótima semana a você E até o próximo sorteio do Metal Clube do Sindicato Uma boa noite E até o próximo sorteio do Metal Clube do Sindicato